Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Starbase continua a acelerar o ritmo para preparar o voo orbital. E o Super Heavy está tentando, mas o teste estático completo ainda não aconteceu. Após alguns dias montado com o Starship 24, a SpaceX resolveu tirar a espaçonave de cima do B7 e levá-la para o pé de suborbital, de forma a deixar o protótipo em local seguro em caso de alguma queima dos Raptors do Super Heavy ou mesmo uma desmontagem rápida não programada. Para que isso fosse possível, outro Starship teve que sambar, pois o S25 foi devolvido para a zona de fabricação depois do seu último teste criogênico que ocorreu no dia 7 de novembro no pé de suborbital A. Ainda não é possível dizer qual será o destino deste veículo, mas geralmente sair da área de testes pode significar ir para o parque dos foguetes ou virar sucata, que chamamos carinhosamente de virar panela. Com o ambiente pronto, agora o Booster 7 tinha o pé de orbital inteiro para conduzir um teste estático com pelo menos 16 motores, o que é a metade dos 33 Raptors disponíveis. Para ter uma ideia do que isso significa, cada propulsor possui 230 toneladas força de empuxo, o que totaliza 3.680 toneladas força. Isso é equivalente a quase todo o empuxo gerado por um Space Launch System da NASA, já considerando os boosters laterais e os quatro motores RS-25. E por mais que o SLS tenha problemas, não podemos dizer que ele não é um foguete potente, afinal é o veículo mais poderoso já projetado pela agência espacial americana com cerca de 3.900 toneladas força. Logo, caso o teste estático do B7 aconteça antes do lançamento do SLS, que não é muito difícil, ele será a queima mais poderosa já realizada por um veículo espacial na história. E somente o próprio Super Heavy poderá quebrar o seu próprio recorde esmagar a futura marca do SLS quando realizar uma ignição com 33 Raptors, gerando inacreditáveis 7.590 toneladas força de empuxo. Toda essa ignorância já foi provada pela SpaceX de uma forma muito amarga, quando durante um giro dos motores, uma explosão não esperada quase levou o B7 e o pé de orbital para o espaço, pelo menos de forma figurativa. A nossa expectativa estava enorme para ver esta besta de aço inox rugir no sul do Texas, mas o que acabou acontecendo foi um Spin Prime, aquele teste onde os Raptors são colocados para girar na rotação operacional, porém não a queima, gerando uma grande quantidade de fumaça no pé de orbital. Não foi possível ter certeza de quantos foram acionados, mas aparentemente a quantidade de motores ficou na casa dos 16, o mesmo esperado para o teste que viria a seguir. Em seguida vimos o B7 ser lentamente desabastecido e despressurizado, enquanto os tanques de propelentes em solo continuavam ativos, mantendo o oxigênio e metano em estado líquido e prontos para serem bombeados para dentro do Super Heavy. Mesmo não sendo um teste completo, muitas dúvidas são levantadas sobre se o Booster 7 não sairia voando sem querer, uma vez que a potência astronômica, perdão do trocadilho, seria suficiente para erguer este monstro de centenas ou milhares de toneladas, a depender da quantidade de propelentes. Primeiro que os engenheiros da SpaceX sabem quanto tempo o veículo pode ficar ligado sem que o impulso gerado seja o suficiente para uma decolagem. Logo é virtualmente impossível vermos o Super Heavy, ou mesmo o Starship, realizar um tipo de teste chamado de Green Run, onde todo o propelente é queimado, simulando que ocorre um voo real. Mesmo o SLS com muito menos potência, precisou fazer testes com os Boosters laterais individualmente na posição horizontal, e um Green Run com o estágio principal extremamente bem travado no Sten Space Center, para ter um ambiente seguro para ser realizado. Estamos lidando aqui com os dois foguetes mais poderosos já desenvolvidos e fabricados pelos seres humanos, e muito nesta área, mesmo com toda a tecnologia, modelos e equipes com mentes brilhantes, não conseguem ter certeza de tudo o que pode dar errado, algo que é completamente admissível, pelo menos até certo ponto. Mas voltando ao Super Heavy, após uma tarde de expectativa, a SpaceX adiou o teste estático mais potente já feito pela empresa. Agora as próximas datas de testes ficaram a partir do dia 15 de novembro, onde poderemos ver os Raptors rugirem e espalharem suas labaredas por Starbase. A ideia ainda é conduzir um voo orbital na primeira metade do mês de dezembro, o que ainda depende do progresso dos testes nos próximos dias. Mas queremos saber de você, ainda é possível a SpaceX voar o Starship 24-7 nesse ano, ou fica para 2023? Deixe nos comentários. E não deixe para amanhã o que você pode ter hoje, pois temos uma camiseta perfeita para você que ama os ônibus espaciais, feita em malha 100% algodão e com uma estampa incrível, este verdadeiro uniforme de fogueteiro é o que faltava na sua coleção. Acesse o spaceorbit.com.br agora mesmo e pegue a sua. Link na descrição. Voltando para Starbase, é evidente que o ritmo de testes está muito longe do que o titio Elon e a SpaceX esperam. E para isso, parece que temos um novo xerife na área. Ou melhor, uma xerife. No caso seria Gwyneth Shotwell, atual presidente e COO da empresa, que agora será responsável direta pelas operações em Starbase, e deve entrar para colocar a casa em ordem. Não que seja uma bagunça completa, mas o projeto Starship já tomou proporções enormes, investimentos bilionários e expectativas ainda maiores no mercado dos lançamentos espaciais, de um verdadeiro santo graal, que reunirá grande capacidade de carga com baixíssimo custo operacional. Junte isso ao modesto contrato de cerca de 3 bilhões de dólares que a NASA assinou com a SpaceX para fabricar o Starship lunar e pousar os primeiros seres humanos em nossa satélite natural em mais de 50 anos. E a agência está muito interessada que tudo saia conforme o planejado para levar seus astronautas e de seus países parceiros. Mesmo que para um projeto espacial a velocidade da SpaceX seja descomunal, parece que para a própria empresa ainda não é o suficiente, visto que há mais de um ano nada decola de Starbase, o que aos olhos de investidores pode soar como uma incapacidade de colocar para funcionar o que foi pensado. Agora é aguardar os resultados da nova gestão enquanto vemos mais equipamentos e componentes chegando na zona de fabricação. Nas últimas semanas, mais e mais Raptor 2 chegam de caminhão, vindo da instalação de testes de motores da SpaceX em McGregor, também no estado do Texas. Estes propulsores devem equipar o Starship 25, se este não for descartado, além do Booster 9, que continua pronto desde o começo de novembro, mas ainda aguarda o destino do B7 para ter sua chance de brilhar. E não foi só isso que apareceu em Starbase, pois pelo menos 24 Starlink versão 2 foram entregues, sendo essas as possíveis primeiras cargas de um lançamento operacional do Starship. Vale lembrar que este novo modelo de satélite da mega constelação da SpaceX possui capacidades muito maiores que os anteriores, por possuírem mais antenas embutidas, mais energia por causa dos painéis solares aumentados para dar conta de tanta demanda. Esses Starlinks são volumosos e pesados, o que obrigam que sejam lançados no Starship para que a missão seja economicamente viável. E o titio Willow já disse que não quer ter que fazer uma versão compatível com a coifa dos Falcons, pois seria muito caro e uma solução provisória. Sabemos que estes satélites não voarão no Starship 24, pois sua porta de carga, que mais parece um porta-CD, foi soldada e inutilizada para o primeiro voo orbital. Nós podemos ver o chip 25 e posteriores já tendo algumas unidades colocadas para testes de empilhamento e dispensação. O potencial do combo Starlink e Starship pode conectar o mundo inteiro com internet de alta velocidade e baixa latência, melhorando ainda mais o serviço que já é disponibilizado pela SpaceX atualmente, inclusive permitindo a conexão com celulares para chamadas de emergência, acabando com sombras de sinal no mundo todo. Esta não é a única empresa ou iniciativa que visa este objetivo, mas talvez a mais relevante delas no momento, pois somente com a redução de custos e reusabilidades propostas pelo modelo de negócio da SpaceX que isso foi possível. Nos acostumamos rapidamente com a conexão constante com a internet e nos sentimos verdadeiros neandertais quando não temos à disposição a enxurrada de dados que recebemos a todo momento. A ignorância e estupidez que permeia os críticos da vida digital muitas vezes são as mesmas dos que acreditam que a vida na Terra não precisa de tecnologia espacial para ser melhorada. Sem as constelações de satélites e magiadores, ou de análise de tempo e clima, hoje o mundo facilmente teria problemas ainda piores de fome e desnutrição, atingindo ainda mais pessoas nos locais mais pobres do nosso planeta. Bilionários não gastam suas fortunas para criar um paraíso cósmico, onde fugirão deste planeta em busca de um novo lugar para habitar e destruir. O espaço é cruel, implacável e não dá segundas chances. E o nosso futuro não é além da Terra, deixando a sua própria sorte. Fizemos em 2022 a primeira missão bem-sucedida, onde um objeto humano colidiu com um asteroide em altíssima velocidade para entender como poderíamos salvar o nosso planeta e evitar que fôssemos extintos caso uma ameaça real apareça no futuro. Os dinossauros não tinham um programa espacial e mesmo após centenas de milhões de anos andando por este planeta, muitas eras a mais do que nós acabaram desaparecendo após um corpo celeste de 10 quilômetros dizimar boa parte da vida do nosso planeta. Os que restaram hoje não são muito diferentes de um periquito. Lutar contra o pioneirismo do ser humano é como conter uma enchente com uma colher, pois é inútil combater aquilo que está impresso no nosso DNA desde os primórdios da nossa espécie. O caminho dos seres sencientes é buscar a origem da sua criação, seja ela uma entidade ou uma equação que seja a teoria de tudo. E não é voltando os nossos olhares para os nossos pés que encontraremos as respostas que buscamos, mas sim olhando para o céu negro de estrelas que compõem o infinito do nosso universo. E para ficar por dentro de todas as novidades do Starship, deixe o like no vídeo, alinhe claro de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Acesse o spaceorbit.com.br, a loja do Fogueteiro, e conheça nossa linha de produtos espaciais para você colecionar desde miniaturas de foguetes, logos decorativos e camisetas. Acesse pelo link na descrição. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível e faça parte você também do Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então um beijo no seu coração e até mais. Tchau. Tchau.